Muita fé em Deus, de Osasco pro mundo, é o menor em V.E.R. Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Mantendo a pena sonho, hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele encantou a quebrada, com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundo E até ela se emociona, me ver desbravando o mundo Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Hoje era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz Eles podem errar, quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro, nós é o certo pelo certo Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar Onde era apenas sonho, hoje podemos desfrutar Muito se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também em lã de vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde pivete aprendi que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando, o penóteo regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for vejo a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do texto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo, meu Deus Se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Siga em frente de cabeça e virar E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também enloude vários vacilão Que caram os encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprende que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o penalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do dedo gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo capital das notas Falou de nós as 9 até chora Dona um do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo capital das notas Falou de nós as 9 até chora Dona um do ouro e dá pra ter Jesus Amém E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória